Olá, bem-vindo aqui para o Festival de Praia Zé Corrías, hoje é um dia de festa aqui no quebra-mar, vamos ter várias atividades, vamos começar hoje o dia fazendo homenagem para o campeão mundial Lepo Salazar, a gente poderia ter um expression session ou poderia ser uma remada, vai depender das condições do mar no momento do início da prova. Teremos também um passeio onda limpa, um passeio ecológico, onde já tem mais de 80 estritos para poder fazer um passeio aí, chamando a atenção do mundo contra o aquecimento global. E também através dos pioneiros a gente vai fazer a tentativa da quebra do record mundial, bem-vindos aqui ao quebra-mar, obrigado aí a todos, a galera da cidade de Santos, que me recebe muito bem, um abraço a todos, Aloha, Rico de Sousa. Tchau, tchau. 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 Tchau.